Conheça a Haki Hans da Amadeza, ela suporta TVs de até 75 polegadas e conta com duas portas laterais e uma gaveta central com corrediças metálicas. Espaços perfeitos para organizar objetos decorativos, livros, DVD ou o que mais você quiser. O acabamento é em pintura poliéster de alta resistência. O processo consiste na aplicação de sete camadas de proteção resistentes a álcool, água e calor, a pintura ecológica, isenta de vapores que vão para a atmosfera. O destaque fica para os pés em madeira maciça em tom marrom. Além de proporcionarem melhor sustentação ao móvel, são muito bonitos e trazem um charme a mais para o ambiente. Agora sabemos que a sala de estar é um ambiente para diversão e relaxamento. Então nada melhor do que apostar na praticidade e elegância do Haki Dubai da Amadeza. Desenvolvido com base em tendências contemporâneas de design, possui uma distribuição muito bem pensada. São quatro nichos de tamanhos variados e uma porta de correr. Assim, você tem espaço para decoração, aparelhos eletrônicos, livros e muito mais. Na parte de trás do Haki há uma abertura para a passagem dos fios, um diferencial a mais para a comodidade no dia a dia. Para completar, os pés em PVC conferem beleza e melhor sustentação ao móvel. O acabamento é no padrão amadeirado rustique, feito em poliéster protetor com sete camadas. Além disso, é ecológico, isento de vapores prejudiciais. E não para por aqui conheça a Amadeza Londres. Com seu estilo escandinavo e design moderno, o rack de TV Londres é perfeito para compor uma decoração contemporânea na sua sala de estar. Comporta TV de até 65 polegadas e possui três portas e nichos, que são perfeitos para acomodar todos os aparelhos eletrônicos. Seu pé retro é feito em madeira maciça, material que confere mais firmeza e resistência ao móvel. O acabamento é branco, feito em pintura poliéster de alta resistência. O processo consiste na aplicação de sete camadas de proteção, que são resistentes ao álcool, à água e ao calor. A pintura é ecológica, isenta de vapores que vão para a atmosfera. Conheça o rack Cancun da Amadeza. Uma grande escolha para renovar a sua sala de estar.com, conta com uma porta de correr que permite fechar o lado esquerdo ou direito da abertura central. Além disso, são vários nichos de tamanhos diferentes. Diferentes modelos de pés disponíveis. Opção avuso ou com painéis para diversos tamanhos de TVs. Com 32 cm de profundidade, vezes 180 cm de largura, vezes 50 cm de altura. O acabamento do móvel é no padrão amadeirado rústica, com exceção da porta que é branca. O processo é feito em poliéster protetor com sete camadas, detalhe que confere mais durabilidade e qualidade. Já o rack de TV Matches é perfeito para compor uma decoração contemporânea na sua sala de estar. É um móvel bastante espaçoso que comporta TV de até 75 polegadas. Possui duas portas grandes e nicho que acomoda os aparelhos eletrônicos de maneira prática. Disponível em duas versões que combinam branco e amadeirado rustique. Se destaca pelo uso materiais nobres como puxadores em alumínio e a pintura em poliéster protetor de alta resistência. Na versão amadeirada, a pintura possui toque de madeira natural. Pés estruturais para maior estabilidade. Se você deseja uma sala de estar prática, funcional e com visual moderno, o rack Udini com painel para TV formam o par ideal. O rack contempla quatro nichos, proporcionando amplo espaço para aparelhos eletrônicos, objetos de decoração e o que mais você desejar. Possui também duas aberturas na parte de trás para melhor organização dos fios. Para completar, conta com pés que melhoram a estruturação e dão um toque sofisticado ao móvel. O painel comporta TVs de até 55 polegadas. É de fácil instalação, possui passa-fios e capas decorativas para esconder os parafusos de fixação. O kit de rack e painel de TV Miami da Amadeza é a combinação perfeita para renovar a sua sala de estar. O rack possui cinco nichos e uma porta basculante, proporcionando grande área útil para acomodação de objetos decorativos, aparelhos eletrônicos e o que mais você preferir. Além disso, possui pés que reforçam a sustentação. O painel para TV tem um ótimo tamanho e comporta TVs de até 65 polegadas. Ele é separado do rack podendo ser fixado na altura desejada. Se você está à procura de um rack que caiba na sua sala, estes modelos são a escolha perfeita. Vou deixar o link na descrição ou fixado nos comentários. Já se inscreve curtir e compartilha para tá ajudando o canal. canal. Muito obrigada.